O tempo melhorou e sem chuva as aeronaves voltaram às buscas. O trabalho na lama realizado por bombeiros e retroescavadeiras é a esperança de muitas famílias encontrarem os corpos dos parentes. As buscas com máquinas pesadas se concentraram neste ponto, no ITM, onde o minério de ferro era processado para depois ser estocado e transportado. As equipes se espalham deste ponto até o refeitório, estacionamento e área administrativa, onde há expectativa de encontrar mais corpos pela presença de maior número de funcionários. Todo o minério que estava empilhado na estrutura veio abaixo, formando um grande vale de lama que cercou parte daquela estrutura onde funcionários estavam trabalhando na hora do rompimento. O cenário por onde a lama passou é de destruição. Caçambas reviradas, carros destruídos, pedaços das estruturas atingidas pelos rejeitos. Na pequena comunidade, ao lado da barragem que se rompeu, o sentimento é de tristeza. Aqui no Córrego do Feijão é difícil encontrar uma família que não tenha parentes ou amigos atingidos pela enxurrada de lama. Aqui nesta casa, morreu uma enfermeira que trabalhava na vale. Nesta outra aqui na frente, são quatro pessoas desaparecidas. Duas morreram. Todo mundo de luto. Todo mundo. Porque aqui é uma comunidade pequena e todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo, então a dor é a mesma. Outro motivo de preocupação é a previsão de mau tempo na região, já que as chuvas aceleram o deslocamento dos rejeitos no rio Paralpeba. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, 45 quilômetros do curso d'água já foram atingidos pela lama. O órgão monitora a situação diariamente e já notificou a Vale sobre as medidas a serem tomadas para impedir o avanço dos resíduos com o aumento das chuvas.